O jazz de Jacinta está de volta com Daydream. O disco foi produzido pelo norte-americano Greg Osby e inclui vários temas cantados em português de Portugal e do Brasil. Tem um passado de composição clássica e até chegou a ser vocalista de um grupo de rock sinfónico. Mas a vida fez com que se cruzasse com o jazz, onde encontrou a sua energia musical. Jacinta foi a primeira portuguesa a gravar com o selo da Blue Note, uma das mais conceituadas editoras de jazz no mundo. Apresenta agora Daydream, um disco feito de muitos dias, a sonhar com este trabalho. Este repertório que está no disco é um repertório que eu sempre amei como o superassumo do repertório. É com grande satisfação que vejo estes temas tocados desta maneira postos em disco. É uma realização de um sonho mesmo. Com o incentivo do célebre músico e produtor norte-americano Greg Osby, Jacinta arriscou marcar a diferença em relação ao primeiro disco. Em Daydream, dava voz a compositores brasileiros como António Carlos Jobim, Javan, Ari Barroso ou Tânia Maria. E porque a universalidade da música faz com que, mesmo que não se compreenda o significado da letra, se consiga embalar qualquer um com a melodia da voz e dos instrumentos, Greg Osby lançou mais um desafio à cantora. Lá fui eu à procura de uma canção de embalar que fosse conhecida em Portugal inteiro. E, claro, a canção de embalar do Zé C. Afonso está acima de qualquer outra, para o meu gosto. Portanto, a escolha do Zé C. Afonso foi minha. A ideia de pôr uma canção de embalar portuguesa, tipicamente portuguesa, conhecida por toda a gente cá, foi do Greg. E depois o resultado em estúdio foi muito interessante, porque, de facto, é um contexto totalmente diferente. Estes músicos nunca tinham ouvido a canção de embalar do Zé C. Afonso. A primeira vez que o viram foi no dia anterior às gravações. Foi o único tema que o pianista fez questão de levar para casa para estudar. Aquilo que parecia um pesadelo para a cantora de jazz tradicional, acabou por revelar-lhe que é preciso sonhar mais alto em português. O disco inclui cinco versões de Duke Ellington, com letras de Tiago Torres da Silva. Não consegui imaginar bom jazz cantado em português, ou jazz tradicional cantado em português. Eu, quando vi as letras, fiquei absolutamente desiderada e apaixonada. E acho que algumas delas até resultam melhor do que os próprios originais. Onze músicas neste segundo disco de Jacinta, com produção de Greg Osby. Mais uma vez, com o selo da Blue Note e mais uma vez gravado nos Estados Unidos. They Dream é só mais um passo na carreira de sonho da portuguesa Jacinta.